E para ajudar a gente a esclarecer as dúvidas, eu recebo aqui no estúdio hoje a dermatologista Lorena Dourada. É dourada mesmo ou é dourado? Dourado. Dourado. Muito bem. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Muito bom que a senhora veio, porque muita gente acha às vezes assim, será que o meu cabelo está caindo? É estresse? Será que é a pandemia? Será que é o tempo seco? O que é, doutora? O que está acontecendo com as pessoas nesse tempo seco de pandemia? Não tem como fugir dos dois. Exatamente. A gente está numa situação muito difícil, né? O clima nosso é extremamente seco. Além disso, a gente começou a ter o friozinho, aí começa a tomar banho com água quente, aí o cabelo fica mais seco, a pele fica mais seca e aí piora tudo. Começamos a ter que usar máscara e a máscara faz com que fique quente sempre essa região da boca, então aumenta a chance de ter acne nessa região, que a gente chama de dermatite perioral, outras dermatites, o estresse fez com que a imunidade ficasse um pouco mais baixa e aí com isso as pessoas começaram a ter mais quadros de herpes na região oral. E o cabelo é um dos grandes problemas que a gente anda tendo atualmente e a queda de cabelo. O estresse da pandemia já fez piorar a queda e a própria doença, o próprio Covid está dando muita queda de cabelo. Então as pessoas começam logo depois que começa a doença, que isso é uma das coisas diferentes, que antigamente, quando você tinha algum problema, para começar a queda de cabelo, demorava três meses. O Covid é muito mais precoce. Então algumas pessoas já têm trabalhos mostrando que com 20 dias, depois que começa a doença, já pode começar uma queda de cabelo e uma queda de cabelo intensa. Então isso é uma das coisas que anda preocupando muito, não só as mulheres, né? Porque geralmente as pessoas pensam, ah, vai ser só a mulher que vai sofrer com queda de cabelo. Mas não, os homens também estão tendo queda de cabelo, mesmo depois do Covid ou pelo estresse que está acontecendo. Muita coisa, muita dúvida a gente tem. Vou abrir para você o nosso WhatsApp agora, para você mandar suas dúvidas aqui para a doutora responder. 98222-0016. Doutora, a gente falou essa questão do cabelo relacionada aí à Covid-19, mas tem outras coisas que a pele mostra, por exemplo, que a pessoa está passando por esse problema, né? De ter adquirido aí o coronavírus, alguma mancha na pele, alguma modificação, por exemplo, além da queda do cabelo? Tem. O Covid, ela pode dar vários tipos de manifestações na pele. Então não tem uma lesão que seja específica. Então hoje em dia, aparecer alguma coisa estranha na pele, a gente sempre vai ficar de olho, porque pode ser, pode empolar. Tem algumas pessoas que começam com lesões de herpes zóster e depois vai ver, é o quadro de Covid que está começando. Então tem algumas pessoas que dão manchas só nas pernas. Tem gente que começa a ter o dedo do pé, vai ficando vermelho, inchado. Então assim, tem várias manifestações. E o importante é, teve alguma manifestação na pele, começou com uma febre, uma tosse, qualquer outra coisa, já fica pensando que pode ser Covid, isole-se e comece a fazer os exames, né? Tem que fazer o PCR para confirmar o diagnóstico. Nesse tempo de Covid está puxado, viu gente? Tudo que a gente sente tem que pensar primeiro em Covid. Já tem aqui perguntas, você pode mandar a sua também no nosso WhatsApp, 982-220016. Com o tempo seco, aparecem umas manchas roxas na pele e acaba ferindo, geralmente na dobra do braço. O que é isso, doutora? Então, a dermatite atópica, ela pode deixar a pele com umas lesões nessa região de dobras do braço, da perna. E é uma doença em que a pele não tem mais a função de proteger da mesma maneira. E o tempo seco só piora isso. Certo. E mais perguntas aqui, ó. Bom dia. Coceira no corpo depois do banho e coceira na garganta. Pode ser por causa do tempo ou eu devo me preocupar? A Luciane tem uma preocupação que eu acho que isso aqui muita gente já sentiu, né? É. A coceira no corpo pode ser exatamente do clima mais seco e o banho quente, né? Porque a gente gosta daquele banhozinho quente que aí resseca mais a pele e piora a coceira. Na garganta tem que dar uma olhada que pode ser só do clima seco, que resseca todas as mucosas. Então, é mais fácil ter sangramento no nariz, a boca fica seca e pode ser alguma outra coisa. Aproveita que a doutora Lorena Dourado está aqui, é dermatologista, para tirar suas dúvidas no 982-220016. Doutora, o que é que dá para fazer, por exemplo, tem mais uma? Já chegou para a gente? Vamos ver. Tem mais uma aqui, ó. Quais são as outras coisas que causam queda de cabelo? Vixe! Deixa eu pegar a caneta aqui. Bom, cabelo é minha paixão, então tem várias coisas que podem dar queda de cabelo. A calvície é uma das muito comuns, né, que a gente tem, tanto em homens quanto em mulheres. A pessoa que passa por um parto, depois do parto tem queda de cabelo. A pessoa que passa por uma perda de peso muito importante, tem várias dietas mais restritivas que as pessoas fazem. Algumas cirurgias, né, pós-cirurgia bariátrica é uma das grandes causas de queda de cabelo. Algumas doenças, problema de tireoide, problemas, várias doenças autoimunes aí também podem levar à queda de cabelo. Então, assim, é uma coisa que tem que ser investigada. Então, começou a ter uma queda de cabelo, procura realmente um especialista para poder investigar. Qual é o tratamento? Tem mais uma pergunta aqui para a gente. Qual é o tratamento para o cabelo, para quem tem diabetes? A diabetes também interfere, faz derrubar o cabelo, enfraquecer? O que acontece? Quando a pessoa está com a diabetes descompensada, principalmente, é uma doença crônica. Então, essa é uma das coisas que pode levar à queda do cabelo. E aí você tem que tratar como uma queda de cabelo mesmo. Aí, geralmente, tem que investigar se não tem outras coisas, que às vezes a pessoa acha que é só da diabetes. E não é. Então, tem que fazer investigação. Pode estar com alguma deficiência de vitamina, algum outro problema associado. E fazer o tratamento específico. Aí o ideal é realmente procurar o especialista para isso. E o que dá para fazer, doutora, pela nossa pele, pelo nosso cabelo, além da nossa alimentação, além da hidratação? Então, nesse tempo, né? A gente estava aí com o sol rachando até esses dias. Hoje eu já mostrei até granizo aqui e o vento gelado. Aí a gente quer tomar aquele banho bem quentinho, que eu tomo banho todo dia, de madrugada, para mim, para cá. E aí, ó. Cadê essa pergunta que o pessoal mandou, Gisele? Ô, José Antônio, bom dia. Doutora, quando eu saio do banho, eu fico com muita coceira no corpo. Essa a gente já havia respondido. É por causa da água quente, doutora? Mas como é que toma banho, Brinco, esse tempo que chegou de repente? Pois é, aí está difícil. Então, assim, é muito difícil tirar o banho quente nesse momento. Então, o que a gente vai fazer? Aumentar a hidratação. Então, na hora que você terminar de tomar banho, antes de enxugar totalmente o corpo, você já passa o hidratante, porque ele vai ter uma absorção melhor. Tentar fazer uma hidratação mais frequente da pele e do cabelo, porque o cabelo também sofre com o ressecamento. Então, lembrar de hidratar, passar no cabelo aqueles cremes sem enxágua, né? Os leave-ins, que ajudam a aumentar a hidratação, óleos de ponta. Lembrar que o couro cabeludo também fica mais seco, né? Então, evitar xampus que agridam muito, que sejam muito fortes, porque tem aqueles xampus que você termina de lavar e ficou bem... Fica duro. Então, assim, tem que tomar esses cuidados de melhorar a hidratação mesmo da pele e do cabelo. Andréia, bom dia. Me chamo Marisa. Tá lá em cima, Andréia, mas aqui tá Marisa. Ou é Marisa ou é Andréia? O que causa molusco contagioso em crianças? O que fazer? Tem cura? Agora explica o que é o molusco contagioso. Molusco contagioso são umas pequenas bolinhas que dão no corpo das crianças, principalmente, mas pode dar em adulto. É vírus, é um tipo de... é uma doença de vírus, né? Igual uma verruga, só que não é a verruga. É um outro vírus e dá essa bolinha. Então, é contagioso, como o próprio nome diz. É muito comum em crianças, como um vírus aparece do nada e pode desaparecer do nada, mas o ideal é você fazer o tratamento. Pode tirar com uma cureta ou procurar realmente algum ácido, alguma coisa, procurar o especialista. Ô, doutora, me conta uma coisa. Tem criança que tem problema de cabelo também? Tem calvície em criança? Queda de cabelo? O que é quando alguma criança aparece? Tá caindo o cabelo da criança de 8 anos. Meu filho tá ficando carequinho. O que é que tá acontecendo? Pode. Criança também pode ter queda de cabelo. É muito mais raro, lógico. A calvície em si, geralmente manifesta só quando começa a ter os hormônios na vida da criança. Então, assim, seria a pré-adolescência, a adolescência começou a ter os hormônios, ali já pode manifestar a calvície se for uma pessoa que tem uma genética muito importante. Mas a criança pode ter outros motivos de queda de cabelo. Criança hoje em dia também passa por um estresse importante, tá vivendo essa fase de ficar tudo online, muita tela e isso acaba estressando realmente. Então, tem várias causas de queda de cabelo em criança que podem ser investigadas. Tem sempre que perguntar pra especialista, cadê? Tem mais pergunta pra gente aqui, pra doutora, a minha chará, a Juliana. O que é que eu faço pra acabar com a caspa? Primeiro, doutora, a caspa vem por quê? A caspa é uma doença que a gente tem, que você tem uma produção de sebo que todo mundo produz no couro cabeludo e nessas pessoas que têm a predisposição pra ter caspa, é um sebo diferente que leva a uma proliferação de fungos. Então, por isso que a gente trata com os xampus antifúngicos. Por isso que em alguns casos precisa de tomar remédios antifúngicos também e em alguns casos a gente faz uso até daquela isotretinoína, que é o rocutan, que trata a pele das espinhas. A gente sabe que diminui a produção do sebo, então fica tudo mais seco e aí com isso diminui a proliferação da caspa. Mas não tem cura, porque é uma coisa do seu próprio organismo. Então, tem momentos de melhora, momentos de piora e você tem que estar sempre tentando controlar. Tá certo, doutora. Eu queria ficar aqui com a senhora o dia inteiro até chegar no ponto de fazer uma pergunta pra gente ficar mais jovem. Mas acabou o nosso tempo. Agradecer a você que participou aqui com a gente e agradecer a senhora também por ter vindo, ter disponibilizado aí o seu tempo pra mostrar pra gente, tirar as dúvidas do pessoal de casa. Nós conversamos com a dermatologista Lorena Dourado. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje.